E para modernizar o setor elétrico, o governo aposta na abertura do mercado. O desafio para os próximos anos é atender as demandas da população e também de setores como indústria, comércio e serviços. Esse foi o tema de um debate online promovido pelo Ministério de Minas e Energia. Como garantir o fornecimento de energia elétrica mais barata para todos, com responsabilidade ambiental, custos baixos e segurança? Para o Ministério de Minas e Energia, é preciso modernizar o setor elétrico brasileiro, com abertura do mercado, concessões e leilões. É inevitável a abertura do mercado. É inevitável isso. Então, acho que o nosso trabalho tem esse direcionamento e tenho certeza que o nosso compromisso é esse. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.120. O texto prevê avanços na modernização e ampliação do mercado livre do setor elétrico, com novos leilões. Também permite a redução das tarifas para os consumidores e reduz subsídios. A expectativa do governo é que a norma ajude na retomada do crescimento econômico do país. É um momento decisivo para que o país se posicione na vanguarda das transformações do setor elétrico mundial, trazendo competitividade para os nossos produtos, bem-estar para a nossa população, gerando emprego, renda e desenvolvimento. O Ministério da Economia iniciou pesquisas sobre o impacto da modernização do setor elétrico na economia. Esses estudos têm sido desenvolvidos com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O projeto deve durar 15 meses e vai levar em conta os possíveis cenários que a economia brasileira deve apresentar. O que a gente vai tentar fazer é, a partir de um modelo, que é sempre uma simplificação da realidade, procurar absorver esses insumos do que vocês vêm trabalhando, colocar junto numa modelagem que envolve uma abordagem muito profunda de desenho de mercado e também de modelos de otimização, para a gente tentar entender qual o impacto que cada um desses caminhos pode ter na ponta, na economia.